Esse vídeo eu vou te mostrar como lucrar com Heiken Ashi de uma maneira muito simples e fácil no mercado cripto. Então fica comigo até o final. Meu nome é Gabriel Brueto e aqui no Cripto na Rotina você aprende sobre cripto sem mimimi. Heiken Ashi significa barra média e o objetivo de usar Heiken Ashi no seu gráfico é eliminar os ruídos ou suavizar os ruídos que tem quando você está fazendo um trade. Você vai utilizar esse tipo de candles em estratégias de tendência. Dessa forma você vai conseguir eliminar vários sinais falsos na hora de comprar ou vender as suas criptos. E a minha recomendação é que você utilize Heiken Ashi somente em gráficos de períodos maiores. 4 horas, 1 dia, semanal e por aí vai. O candle do Heiken Ashi não é o preço real. Então quando você utiliza Heiken Ashi você tem sinais de entrada e saída que são atrasados. Então quando você está usando em tempo gráfico menor a chance de você perder dinheiro é muito grande. Porque em gráficos de períodos menores o timing é extremamente importante. E como o candle do Heiken Ashi não é o candle real, ele é uma média dos candles, você não tem essa precisão. Então você não pode contar somente com as leituras dos candles para fazer as operações. Então novamente recomendo utilizar Heiken Ashi somente em tempos gráficos maiores, em estratégias de swing trade e position trade. Agora vamos lá para o gráfico que eu vou te mostrar na prática como que funciona. Então vamos lá, estou aqui no gráfico do Bitcoin e aí você consegue observar que o Bitcoin está claramente em uma tendência de alta, fazendo topos cada vez maiores. Só que durante essa tendência de alta você tem pullbacks, que são recuos do preço. Olha aqui candles vermelhos recuando apesar do preço estar em uma tendência de alta, você tem esses recursos porque é normal, é a volatilidade do Bitcoin. Então quando você utiliza o gráfico de velas, vocês têm esses ruídos aqui. Então você pode acabar vendendo de uma forma incorreta. Então nesse caso aqui, olha, o preço do Bitcoin estava em tendência de alta, mas você poderia ter vendido aqui. E aí para suavizar esse movimento que os gráficos de candles tradicionais eles têm, você vai vir aqui e vai colocar Heiken Ashi. E aí olha como que fica melhor, você consegue ver vários candles verdes, então diminui a chance de você acabar vendendo no período errado, dentro de uma tendência de alta, por exemplo. Então é muito bom, ajuda realmente a eliminar esses ruídos que tem nas operações. Nesse caso, eu estou no gráfico semanal e aí você pode utilizar Heiken Ashi, tanto em tendência de alta quanto em tendência de baixa também. No caso, se você opera futuros, é legal, você consegue também operar vendido, operar apostando na queda do ativo. Uma opção muito simples de utilizar o Heiken Ashi, que pode ser bem efetiva, é você fazer o seguinte. Quando você tem o famoso padrão de gráfico aqui, padrão de candle doji, que são esses candles de indecisão, você tem um, normalmente, quando você tem aqui o Heiken Ashi, você tem uma virada dessa tendência. Então, nesse caso aqui, você consegue observar que o preço do Bitcoin estava em tendência de baixa, fazendo fundos cada vez maiores. E nesse caso aqui, olha que interessante, você consegue visualizar um doji, claramente aqui um doji. E quando você tem aqui no Heiken Ashi, dois candles verdes, que não tem essas pontinhas para baixo, de ficar uma maneira mais fácil, eles chamam de wiki, isso aqui em inglês, essas pontinhas para baixo que indicam que justamente teve uma briga ali no preço, né? Quando você não tem essa questão, você costuma ter realmente uma reversão de tendência, né? Então, nesse caso aqui, olha, apareceu um doji, mas o preço continuou caindo, então, ou seja, não reverteu a tendência. Aqui você tem, claramente, um padrão de reversão. Então, nesse caso aqui, o preço do Bitcoin é um doji, depois dois candles verdes forte. Então, você poderia ter entrado aqui nesse candle aqui do Heiken Ashi, e aí você estaria, né, comprado num preço extremamente interessante, de uma forma extremamente amadora mesmo, esse tipo de análise que eu estou fazendo, mas que coisas básicas dentro do mercado cripto funcionam. Então, você pode fazer isso para poder entrar comprado no ativo, nesse caso aqui, no Bitcoin. E numa tendência de baixa, a mesma coisa, o preço do Bitcoin aqui, claramente, em uma tendência de alta. Você vê que fez aqui um doji, mas depois continuou a subir, ou seja, invalidou a sua entrada. Aqui você vê, claramente, aqui, olha, que não tem dois candles vermelho forte, então, você também não entraria aqui, depois do doji. Aqui, olha, voltou a subir também. Aqui, já a gente tem um doji, e a gente tem dois candles vermelhos grandes. Então, aqui a gente pode entender que sim, pode ser uma reversão de tendência. Então, você teria entrado nesse candle aqui, e o ponto de saída depende muito da sua maneira de operar. Se você gosta de operar pensando em porcentagens, a cada vez que eu conseguir 10% de lucro, eu vou realizar 10%, 5%, 20% da minha posição, depende muito. Mas aqui eu estou mostrando compra, eu nem estou mostrando estratégia de saída. Mas só para você entender como que é uma análise extremamente simples, que pode ser, sim, muito efetiva. Então, nesse caso aqui, olha, a gente pode ver o início de uma tendência de baixa, né, se a gente utilizar somente os gráficos aqui com o candle doji. Nesse caso aqui, a gente vê um doji, e a gente vê aqui o haikenashi, olha, um candle vermelho grande, indicando que pode ter uma reversão. Mas aqui a gente não vê outro candle vermelho grande, a gente vê quase um doji um pouco mais forte aqui, né, mas eu não entraria aqui. Então, nesse caso aqui, não teria muito o que você poderia fazer, né. Então, olhando o preço do Bitcoin nesse momento, né. Mas olha como que é uma análise extremamente simples, que sim, pode fazer toda a diferença. E aqui você consegue ver, olha, olha a diferença dos wicks, né, que eles chamam lá em inglês, que é essas pontinhas aqui para baixo. Então, indica aqui que teve uma briga, né, não foi um candle grande aqui, né, um haikenashi grande, depois do doji. Então, nesse caso, se esse candle aqui fosse um candle tipo esse e fosse dois, né, na sequência, você poderia entrar comprado aqui. Mas, igual eu falei na explicação, esses candles, eles são uma média, tá, das barras, dos candles, eles não são o preço real. Então, você pode, inclusive, tá, fazer o seguinte, você pode fazer aqui, colocando os candles normal, olha, gráfico de velas, e pesquisar aqui, haikenashi, haikenashi candles. Aí eu vou colocar aqui, ó, novo painel abaixo. E aí você consegue visualizar os candles normais e os candles aqui, olha, com haikenashi. Então, você consegue aproximar e visualizar realmente o preço aqui, olha, que é os candles reais e também uma maneira mais simples de visualizar a tendência com os candles haikenashi. E aí eu tô operando nessa corretora aqui, a BingX, tem boas taxas, tem uma boa quantidade de moedas. Então, tem tanto spot quanto futuros também. Então, é uma corretora aí que eu estou utilizando e que você também pode utilizar. Eu vou deixar o link pra você abrir sua conta aí no comentário fixado.